Olha só, ouvinte, é impressionante quanto a classe política se une, tá? Você tem ali um projeto relatado pelo PT, daí você tem os deputados do PSL votando junto, do MDB votando junto, do DEM votando junto, senadores ali votando junto, todo mundo de braços dados numa grande ciranda da impunidade. É isso, é o bonde da alegria e da impunidade. Agora, pra você responsabilizar alguém, além de pegar o cara com a mão na botija, você tem que provar que ele queria estar com a mão ali, que ele não colocou a mão por engano, que aquele dinheiro na cueca, ele não estava guardando simplesmente pra deixar o dinheirinho ali mais quentinho, preparadinho pra pagar as pessoas, não. O que ele queria era roubar mesmo. Então, assim, essa lei da questão da impunidade, olha, é uma vergonha pra todos nós. A gente precisa rever esse tipo de coisa. E quando agora o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro fala da questão da corrupção, ele tá certo. Você pode gostar ou não gostar do Moro. Agora, essa cultura da corrupção, do jeitinho, do benefício, do... Ah, o que importa é o meu, a lei de Gerson, sabe? A gente tem que superar isso. Tanto a corrupção explícita, essa de meter a mão no jarro, pegar o dinheiro, fazer esquema, pegar o salário de assessor, tudo isso tem que acabar. Mas também tem que acabar aquela corrupção com verniz de ilegalidade. Que é o privilégio, que é o saláriozinho fora do teto, que é o saláriozinho aumentado na calada da noite, que é o benefício, que é o vinhozinho caro, que é a água mineral importada. Isso também tem que acabar, porque esse tipo, sabe, de ato, ele não é corrupção de infringir a lei, mas ele é uma corrupção moral. Então a gente precisa corrigir isso sim. Porque quando você começar a enxugar a máquina, Bia, daí, quem cortar privilégio, acabar com a corrupção, talvez comece a sobrar um pouco de dinheiro para você cortar impostos, fazer os investimentos onde as pessoas precisam e parar com essa palhaçada de voucher disso, voucher daquilo, estourando o teto e gastando cada vez mais. Então a pauta da corrupção, ela é importante, mas ela não se basta por si só. Obrigado. 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 Obrigado.